Pode parecer estranho que vou te falar aqui, mas se você ler os comentários de um vídeo enquanto o vídeo ainda está sendo reproduzido, você pode ter sérios problemas. Isso é realmente extremamente prejudicial para o seu cérebro e um sinal de que ele já foi danificado. Quando vivemos um estilo de vida moderno, em que sempre assistimos a vídeos curtos e nos distraímos a cada segundo, estamos amortecendo o nosso sistema de dopamina em nosso cérebro, o que nos faz perder a motivação para trabalhar em direção aos nossos objetivos e a capacidade de simplesmente aproveitar as coisas em geral. Nosso cérebro essencialmente se torna viciado em dopamina, mas quanto mais dopamina buscarmos, pior o problema se torna. Se você chegou ao ponto de danificar o cérebro, onde literalmente não consegue nem assistir um vídeo de 30 segundos sem sentir a necessidade de ir para a sessão de comentários em busca de ainda mais dopamina, então você sabe que isso é realmente ruim para você. Mas tenho boas notícias. Se você parar de fazer isso, esse dano pode ser revertido.